Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cid do Cebu Clepsidra e da editora do Cebu Clepsidra e estou gravando hoje este vídeo, primeiro, para agradecer vocês que apoiaram o nosso projeto do Repique Macabro e Outras Histórias Estranhas, do Robert Sheikman, que alcançou a meta de 100% ali no Catarse. Então, um grande abraço nosso, muito obrigado por apostar em um autor que é inédito no Brasil e que a nossa curadoria está trazendo junto com a editora Ex Máquina. Eu sei que é muito difícil trazer autores novos, autores que não têm referência, então para a gente é um grande orgulho poder saber que a gente tem como trazer autores que não são clássicos, que não são conhecidos, então nossa gratidão é realmente notável nesse momento, eu agradeço demais. E eu gostaria de aproveitar para trazer duas novidades para vocês. A primeira é a seguinte, em agradecimento à batida da meta, nós vamos trazer uma amostra muito maior, mais substanciosa, de uma das nove narrativas que estão no livro. Nós já trouxemos alguns parágrafos antes do Heikman, mas agora vocês terão algo para se refestelar mesmo. Então, aguardem que em breve vocês terão novidades. E outra coisa é que eu vou aproveitar este vídeo para fazer uma vídeo-resenha de algo que eu acho que o nosso público gosta bastante de ler. Vocês sabem que em 2003 eu organizei, junto com o editor Carlos Primatti, da Pandemônio, um livro Voivode, Estudos sobre os Vampiros. Então, assim, eu vou tratar um pouquinho de uma das obras do Heikman, que trata justamente dessa tradição tão cara ao gótico que é a tradição da narrativa vampírica. Poxa, mas o Heikman, que é um autor que modernizou as histórias de fantasmas, a narrativa weird, a narrativa gótica, ele tratou de algo tão convencional? Sim, ele tem uma narrativa de vampiros, sim. Mas a moda dele, que é algo extremamente moderno para a época, não por acaso, se vocês pegarem, por exemplo, um livro como The Penguin Book of Vampire Stories, ele é apresentado como o melhor do seu tempo na criação de contos vampíricos, ou, no caso, de noveletas vampíricas. E por quê? Porque ele vai trabalhar questões como o inconsciente, baseado ali nas teorias freudianas, mas não apenas como uma forma de criar novas narrativas. Ele vai usar a teoria do inconsciente para afetar o inconsciente do leitor. Muitas vezes ele faz isso dando pistas falsas, criando estranhamentos, para que você fique, depois da leitura, com aquela sensação de que as coisas precisam se encaixar de algum jeito na sua cabeça. Mas nessa obra, especificamente, ele faz algo diferente. Ele faz algo que ele não faz nas outras oito narrativas que estão no mesmo livro. Ele vai fazer quase que uma trajetória do que é esse grande repertório de temas e confluências de inspirações que vão culminar na arte gótica. Então ele vai falar, por exemplo, do Dante, ele vai falar do Milton, ele vai falar do Shakespeare, ele vai falar do Lord Byron, ele vai falar do Percy Shelley, ele vai falar de vários autores, inclusive do Bram Stoker. Por quê? Porque ele vai escolher um formato próprio para a narrativa que vai tratar de transformações. Se você, por exemplo, vai criar uma história em que o narrador, o enunciador, ele está lá no final da história, contando as coisas em retrospecto, essa pessoa sabe tudo o que aconteceu. E todo o discurso dela é modulado pelo que ela sabe. O que o Eichmann faz? Ele fragmenta isso. E o próprio título da noveleta vai revelar para a gente como ele fez isso. trata-se de páginas do diário de uma menina. Ou seja, cada página registrada mostra o que ela sabia naquele momento. Então, se ela sabia de algo num dia tal, ela se restringe ao que ela sabia naquele momento. Ela avança um pouco, ela sabe um pouco mais. E ela registra aquilo que ela sabe. Ela avança um pouco mais, ela registra aquilo que ela sabe. com isso você trabalha o tema da transformação ou da possessão. E alguns críticos, como Mário Pras, no meu livro de não ficção preferido, que é A Carne, a Morte e o Diabo na literatura romântica, vai tratar ali de um fenômeno que é ele vai chamar de As Metamorfoses de Satanás, que é como que a figura do mal aparece na literatura. E todas as figuras vão aparecer mencionadas ali nessa noveleta do Robert Aikman. Então, ele começa com Dante, ele passa pra Milton, pra Shakespeare, pro Lord Byron, Percy Shelley, vai passar, inclusive, ali falar do Bram Stoker. Alguns ele vai citar nominalmente. Então, Dante, Milton, Shakespeare vão aparecer no diário dessa protagonista, como referências metatextuais. Ela está falando dessas pessoas, dessas obras. Algumas vão aparecer como personagens, como Lord Byron, Percy Shelley. e algumas vão aparecer como intertextualidade, como o Bram Stoker, que não é citado. Mas, existem ali elementos que ajudam a gente a relacionar o conto, por exemplo, a romance Drácula. Um exemplo que eu dou, sem dar muitos spoilers, é quando a protagonista vai falar que ela se sente como uma mistura de gelo e fogo. vocês devem se lembrar dos filmes que retratam a história do Drácula, de um momento em que a mina recebe a visita do Drácula como uma névoa em um quarto do asilo do Dr. Seward. Nenhum filme é capaz de retratar isso, mas, no livro do Bram Stoker, ela se lembra de uma lenda da infância dela, de um gênio que misturava ao mesmo tempo gelo e fogo na sua composição. E ela fala isso porque naquele redemoinho de névoa na frente dela, ela via dois olhos vermelhos. Então, a névoa, que é algo ligado ao frio, estava incorporando algo vermelho, algo fogoso, que ela relacionava ao calor do fogo. E eu não vou falar muito mais sobre essa noveleta para não estragar as surpresas de quem ainda vai lê-la, mas, eu diria com toda segurança que o Robert Aikman faz aqui, nesse Páginas do Diário de uma Garota, de uma Menina, uma homenagem a toda essa tradição. E como que ele faz isso? Ele cria mais do mesmo? Ele cria... Não, ele vai fazer algo que deixa a marca dele registrada nessa tradição, e que vai fazer com que ele contribua para essa tradição como um mestre. Ele entra pela porta da frente na tradição vampírica a ponto de as antologias de vampiros como essa que eu citei da Penguin, The Penguin Book of Vampire Stories, não só incluir essa noveleta ali na antologia, como dizer ali na introdução que ele era o melhor do seu tempo. então espero que vocês apreciem essa leitura entre todas as outras que vocês vão fazer nesse livro e meus parabéns a quem apostou nesse livro porque vocês não vão se arrepender. Quem ficou de fora bobeou. Então, um grande abraço e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.